Fala galera, beleza aí? Romerov aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG New State aqui no canal No vídeo de hoje aí eu trago para vocês um vídeo especial para esse drone aqui, olha O drone de procura, um drone onde você mesmo vai conseguir pilotar ele durante as gameplays E eu vou te mostrar como isso funciona hoje nesse vídeo Faz o seguinte, antes de mais nada eu peço que você por favor aí não se esqueça de deixar o seu like Que está o like de vocês, é extremamente importante e ajuda muito aqui a divulgar o meu trabalho Coloca nos comentários também se você vai ou não utilizar essa função que vai destruir todos os campers de Troy O novo mapa aí do PUBG New State Então faz o seguinte, deixa o likezão, se inscreva caso você não seja inscrito Aqui a gente sempre trabalha com vídeos assim, notícias, informações, gameplays, vazamentos, tudo referente ao PUBG New State Aqui tem tudo sobre o jogo, mais de 45 vídeos sobre PUBG New State Então vem comigo porque esse drone aqui vai deixar o pessoal que é campeiro de queixo caído Vamos lá Vamos lá pessoal, um ponto muito importante para que você não se confunda Existem dois drones atualmente no PUBG New State O drone que te entrega o item, que é o drone do Drone Store Que são esses itens aqui que você compra, automaticamente vem um drone que você não controla E ele cai ali perto de você e você consegue coletar o item Existe o drone de busca, que é esse drone aqui que vocês estão vendo, certo? O Drone Store entrega o drone de busca E esse sim é controlável, certo? Vamos continuar Aqui ele está pedindo o Drone Store Que é o drone que vai entregar os itens que tem na loja ali Que você pode estar pedindo durante a partida Ele pediu, colocou ali na marcação Eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando como que funciona Essa loja aqui em especial E aí ele está aguardando chegar esse drone que demora um pouquinho, certo? Não é instantâneo, mas é rápido Bem fácil, bem simples E é claro, você não pode pedir isso num lugar muito aberto Então você fica um pouco exposto E aí pode tomar tiro de algumas localidades aí Então é sempre bom pedir numa negativa Talvez ali dentro de uma casa, enfim Coloca ele fora da casa, deixa o drone bater no chão Depois tu vai lá e pega Chegou o delivery do amigo E aí ele vai abrir e vai pegar o drone de busca Esse drone sim, ele pode estar controlando Olha lá, ele vai sair da tela E você consegue ver tudo que tem em volta de você E principalmente pegar a posição dos seus inimigos Então o pessoal que gosta de camperar nas moitas Os famosos Zé Cobrinhas Até mesmo os caras dentro das casas Você pode ser visto com esse drone e essa função Lembrando que esse drone também pode ser destruído pelos inimigos Ele tem uma altitude mínima ali Que não é uma altitude muito grande Para que tenha um equilíbrio durante ali a sua utilização Se não ficasse muito alto, ficaria extremamente roubado E é claro que ele tem também uma, digamos que Vamos falar assim, uma distância mínima Que você pode atingir ali e dali você não passa Aqui é uma outra função já dentro de uma cidade A gente já consegue ver aqui, olha Eu acho que ele vai levantar um pouco mais De ver esse vídeo de uma vez só Mas foi bem difícil achar esse vídeo aqui Na internet, tá pessoal? Muito escondido aí esses conteúdos Mas eu sempre tento trazer o melhor para vocês Um exemplo aqui, olha A gente está aqui, né Meu personagem está aqui embaixo, no chão E aqui, olha Tem um possível local para o cara ficar escondido Tá vendo, olha Aqui também, olha Pode ser um terracinho que o cara está aqui, olha Esperando só para me pegar ali Posso dar mole Em cima dos telhados, tá vendo? Então esse drone, ele é muito importante você utilizar ele Tanto no aberto Às vezes, né Você tem ali o Zé Cobrinha Às vezes tem uma negativa muito legal Que favorece o cara ficar ali, né Esperando você passar para poder te atingir Principalmente no modo TPP Onde você tem um controle maior do que você está vendo Então, muita gente usa essas negativas Para tentar pegar um cover Mas você pode utilizar esse drone Você pode colocar ele para o alto E ver, né Nessas negativas Aí a gente chama de bulica Lá no PUBG de PC E tem alguém nessas bulicas Para que você possa estar vendo, né Pegando informação E aí sim você já vai Na boa Com quantos inimigos são Se tem veículo ou não E por aí Vai E a aplicação na cidade É um ponto muito importante Porque você pode ver As casas do segundo andar Janelas As pessoas que estão dentro da casa Você consegue ver também As pessoas que estão nos telhados Porque vai dar para subir Nos telhados aí Com o sistema de grap O sistema de parkour Dá para você também ver Quando os caras estão meio que mocadinhos assim Olha, tá vendo? Então, cara É uma função extremamente importante Vai desmobilizar essa galera aí Que gosta de ficar camperando, tá Nada contra quem gosta de camperar Porém, né É Essa galera às vezes Pega o cara desprevenido Que está ali em deslocamento Então isso aí É uma aplicação muito legal também Extremamente importante Você consegue ir E voar com ele loucamente Ele não vai É um ponto muito importante Isso aqui também Quando você for abrir esse drone Não fique no meio da rua parada Porque você não consegue mais Mover o seu personagem Até o drone for destruído Ou você parar de utilizá-lo Deve ter um cooldownzinho Deve ter um tempinho de bateria ali E depois ele para de funcionar E você não consegue fazer isso de novo funcionar Você vai ter que comprar um outro drone E seguir aí, né Com a sua jogabilidade Então Quando você for fazer isso Pegue um cover Atrás de uma parede Atrás de um carro Deite-se Que é mais fácil De você não tomar um tiro Mas faça isso escondido Não fique aqui Igual esse amigo aqui Porque Todo mundo vai ver ele E ele não vai conseguir Se proteger Porque ele Deixa de ser O personagem dele E acaba sendo Um drone Que é esse que vocês estão vendo Nesse momento Olha lá Aqui é o direcional Para controlar Como se fosse um veículo Tá? Olha lá As mensagens Que você pode mandar Mensagens rápidas Para a sua equipe Ele consegue voar Ele vai voando Cara Isso é muito maneiro Às vezes tem um cara Aqui atrás Olha Aqui atrás Assim Olha Ele consegue ver Com o drone Então É um sistema muito maneiro Um sistema bem legal Que vai ser aplicado No PUBG New Stage Certo? Esse é o drone Que eu apresentei Para vocês hoje Chamado Drone De busca Faz o seguinte Se você gostou Desse conteúdo E quer mais conteúdos Como esse Por favor Não dá mole Deixa um likezão aí Nesse vídeo Deixa um comentário Do que você achou Desse tipo de conteúdo E me dê sugestões Para próximos vídeos Lembrando que Se você for novo no canal Não se esqueça De se inscrever Porque aqui No canal do Romanóis Você não vai perder Nada sobre PUBG New Stage Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem bem aí Até a próxima Valeu Falou Até mais Fui Fui